Se você gosta de Idol Heroes e gosta de se vestir bem, você tem que comprar as camisetas do canal que fizemos em parceria com a Sanca Geek. Já tem um ano que eu uso a camiseta e ela ainda tá inteira, não desbotou e nem rasgou. Se a minha mãe, que é costureira de 60 anos e é chata pra caramba com essas coisas, aprovou, é porque o bagulho é bom. Link pra adquiri-las na descrição. E pessoal, se tá maritando aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, eu estou com um evento novo que estamos tendo agora. Agora, que é um evento que precede os dois, agora, sabe se dizer, talvez os dois principais eventos do ano, né? O Natal e o Ano Novo. Esses dois eventos que vão ter agora, eles são aqueles eventos pra você se restabelecer pra depois começar a entrar de novo naquela semana, assim, que você não vai parar de gastar. Assim como foi agora, recentemente. Temos Thanksgiving, depois Black Friday, agora é a mesma coisa com Natal e Ano Novo. E aí você vai começar a abrir e vai tá recebendo o quê? Diariamente. Isso aqui, ó. Picaretas de mitril e a super moeda do desejo. Que você vai tá gastando e tudo mais, fazendo aqueles eventos clássicos aqui, como a gente tem. A vida de celeste, blá, blá, blá. Se você não sabe como é que funciona isso aqui, eu recomendo que venha aqui, pegue as modelos e só vai. Só vai brincando. Dá pra jogar no Smash, tá? O Smash sempre valeu a pena. E você pode clicar nele aqui, que ele vai fazer todas as coisas meio que na sorte pra você. É arriscado? Acho que não. Não acho que é um problema você jogar aqui no Smash mesmo. Ou as coisas boas que podem aparecer vão aparecer se você tentar fazer o certo mesmo. Porque aqui, na verdade, tudo é baseado na sorte. Muita gente acha ainda que você clicando aqui e você seguindo, por exemplo, esse caminho aqui de baixo. Aí vai pensar que só porque tava aqui em cima, ah, que se eu tivesse vindo aqui eu tinha pego. Não, gente. Isso aqui, ele saiu aqui aleatoriamente. É, você pode muito bem vindo aqui no começo e ele não aparecer. Aí depois do vigésimo, aí sim, ele pode aparecer aqui. Isso aqui, você não sabe, o portal, ele sempre aparece depois da vigésima lajotinha estourada. É sempre assim. E nunca vai mudar, tá? Nunca vai mudar. Sempre foi assim, sempre vai ser. O ponto é, tem alguma coisa especial aqui? Não. Então se não tem nada especial, aonde que a gente chega? Até o set. Inclusive, não tem nada especial também pra gente pegar picareta. É bem louco. O evento realmente tá bem passável. Porque essas coisas aqui, como eu sempre disse, não vale a pena comprar essas coisas, não vale a pena. Vocês viram agora o que apareceu pra realmente comprar com o Stereo James agora quando apareceu o evento Black Friday. Então, realmente, guarde essas coisas. Guarde. Pra quando tiver um evento bom assim, mesmo, bom de verdade, você vê que você pode estar gastando essas coisas com coisa boa de verdade. Pode estar gastando suas joias pra coisas interessantes. Agora, no momento, não temos nada de interessante. Isso aqui é bem nada a ver. Esse pack aqui, eu acho que, assim, ele é legal. Porque se você for fazer as contas no jogo mesmo, a joia estelar prismática é R$1.250 por este mesmo valor lá na loja. Se você for ver, até que tá valendo a conta, né? Fazendo as contas, assim, é a mesma coisa. R$1.250, R$1.240, na verdade. R$1.240 é o que você ganha por estar comprando por R$244 gemas, né? R$244 dinheiros, quer dizer, R$244 dinheiros você vai estar comprando uma quantidade maior de joias. Você pode estar pensando, como assim, Samaritano? Aqui tá menos ainda. Não, jovem. Pense que aqui, ó, você vai estar ganhando mais. Porque aquele packzinho ali vai te dar R$2.500 pontos de VIP. Então, são aquilo ali, mais isso aqui. Você vai estar ganhando, realmente, umas coisas bem interessantes. Essa caixa aqui, eu achei uma bosta, na verdade. Não sei nem por que botaram essa caixa. É ridículo de ruim. Mas ok, né? Podia botar uma caixa dela, por fato. Seria bem melhor. E aí, aqui, botar um núcleo. Ah, ia ser muito melhor. Nossa, como isso ia ser maravilhoso. Mas, enfim, a empresa não quis fazer isso. Sacanear o cara. Mas, assim, você vai estar ganhando mais. Fora que você vai estar ganhando outras coisinhas, né? Vão ser R$17.000 em gemas. O que, como vocês também viram nos dois últimos eventos. Gemas é um negócio que você gasta muito nesses últimos eventos. Thanksgiving, acho que teve que gastar uns R$20.000 gemas. Eu me lembro? Não lembro. E agora, na Black Friday, dependendo do seu nível VIP ali, você gastava bastante também. Então, cara, se você tem dinheiro e está afim de comprar esse pack aqui, eu recomendo sim. Tem bastante coisa bacana aqui que você vai estar ganhando. Não são tão ruins, não. Não são ruins, não. Ah, e de resto, cara, isso aqui eu não recomendaria que você comprasse, mesmo que você seja iniciante. Quer dizer, se você for muito iniciante, aí talvez esteja faltando aí uma copiazinha de um herói de luz e trevas. Até um trans aí, quem sabe. Pode até estar pegando essa aqui. Isso aqui também ajuda bastante você que está no começo agora do jogo e está precisando evoluir a sua tecnologia lá. E isso aqui sempre ajuda, né? Então, essa última aqui, eu acho que até vale a pena se você for muito, mas muito iniciante. Porque eu estou ligado que o iniciante, quando ele começa o jogo, ele consegue ganhar um pouco mais de gemas normalmente do que qualquer pessoa receberia. Então, para esse tipo de gente, para esse tipo de gente, você pode estar querendo pensar em pegar ali um negocinho de 8K de gemas. Mas eu acho que vale a pena guardar mesmo suas gemas, né? Como eu disse, são dois eventos próximos agora que vão gastar gemas. Então, é bom se preparar. Aqui também, recompensa de alcance dos desejos. Aqui é tipo... Não tem nada de bom nesse evento, cara. Não tem nada de bom. É só um evento normal de fonte que não te dá nada especial. Ah, mas vai me dar um Rogue, um Rogue é bom. Mano, não é assim que você tem que pensar os eventos. Então, pensa os eventos por... Ah, mas o evento está me dando uma cópia de um herói. Eu preciso fazer. Não, cara. Você não tem que fazer o evento pensando em cópia de heróis. Você tem que fazer o evento pensando em artefato. Pensando em, sei lá, núcleo. Pensando em... Sublimations também. É isso que você tem que pensar. Não nisso. E a Emulite Gift, como eu mostrei também para vocês ali, né? O que vai dar para estar pegando aqui esses R$2,500. São recompensas interessantes. Valeriam todo esse preço? Vai lá. Não sei. Bem na real. Eu acho que, na verdade, o preço inteiro disso aqui, eu acho que vale a pena. Você vai estar ganhando um pouco mais e outras coisas. Então, eu acho que talvez valha a pena, sim. Você está ganhando mais coisas do que geralmente você ganha, né? Mas também não é parâmetro. Mas, enfim. E aí, no próximo evento, como eu falei... Opa, não é aqui. O próximo evento é aqui. No próximo evento não tem nada interessante, assim. Não tem aquela coisa que eu posso dizer para vocês. Vai ser maravilhoso. Como eu falei, são duas semanas agora para você se acalmar. Para você começar a recuperar os recursos de volta. Que você já gastou, né? Tipo, gemas. Até mesmo o Sterry. Eu não sei se vai ter agora. Provavelmente, já que não é nessas semanas. E na próxima. Então, teremos mais um evento. Talvez ali no Natal. Ou até, talvez, pegue no Ano Novo. Evento onde vai ter que gastar. Porque agora a gente acabou de ter um herói trans, né? Então, o herói trans que saiu, né? Que foi o Yorny Toon. E aí, a gente vai ter a versão dele trans. Então, a versão dele trans vai provavelmente sair no evento de Natal. Ou na virada do ano. Eu acho que está vendo a virada do ano, não. Mas ele provavelmente vai sair no Natal. Então, se preparem. Que se, assim, herói trans saindo no evento de Natal. Ele provavelmente vai vir com skin já também. Se não me engano, acho que o Vulcan veio com skin no Natal. A skin que ele tem também veio do Natal. Pode ser que, cara, seja a mesma coisa. Então, realmente, vai ser um evento grande. E se é um evento grande envolvendo trans também. Você vai ter que gastar bastante coisa também fazendo awakens. Talvez. Não sei se eles vão fazer o awakens com gala. Quer dizer, gala sempre tem, né? Mas eu digo gala aquele que pega a cópia B. Não sei. Talvez não. Acho que é meio difícil. A empresa prefere fazer duas vezes esse evento. Seguindo um da outra. Para poder fazer com que o cara gaste mais. Mas, enfim. São ideias aí que provavelmente vão acontecer. Enfim. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Deixa o like se você gostou. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Para não perder nada do que for postado nesse canal. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Fui.